Música Olha o Pampa, o saudoso tropeiro Das muitas ruas que fiel batalhou Arras cortadas num cavalo ligeiro Tropa, pampa, chão, vento História, recordação Tropa, pampa, chão, vento História, recordação Chora, sanfona Suspiram violão É saudade de muitas pousadas No descarinhos do sol do sertão Tropa, pampa, chão, vento História, recordação Tropa, pampa, chão, vento História, recordação Música 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 Música